Rafa, boa noite, Mestre Cassiano e os nobres colegas super educados. Rafa, boa noite. Saiu dados do Focus prevendo alta da Selic na próxima reunião. Não achei que faz sentido essa alta, além de mostrar que o nosso Banco Central está perdido. O que acha? Então, a gente comentou aqui algumas vezes nas últimas duas lives, eu não vejo, pelos dados que têm saído, a dinâmica de redução de juros no Fed. Os dados aqui do Brasil, que quando a gente tem ele crescimento mais forte, não é um crescimento que está afetando inflacionamento, não está pressionando a inflação. E as partes que estão pressionando a inflação são partes exógenas e que estão arrefecendo. Com queda nos juros do Fed, a gente tem uma pressão negativa em cima do dólar, que deve baixar o dólar. A gente já tem um dólar que está acima, mais especulativamente do que qualquer outra coisa. Se tivesse, inclusive, a subida de juros aqui, você tem um estímulo maior ainda para ter um aumento, para ter uma queda no dólar. Porque se tem uma queda de juros lá fora, a subida de juros aqui, você tem uma dinâmica de fluxo monetário vindo para o Brasil de fora do país, que justamente é mais um fator ali que pressiona o dólar para baixo. Então, assim, os fatores exógenos que a gente tem ali na inflação é pressionando o IPCA. Fora o dólar, a gente tem petróleo, que está afundando, certo? Agora deu uma estabilizada ali perto do 68, 70 WTI Brent, mas ainda assim afundando. A gente tem deflação contínua no minério de ferro, que claramente vai ser repassado ali para a cadeia de aço, que vai ser repassado para a cadeia produtiva. Então, assim, eu não vejo qualquer sentido da ideia de aumento de juros. Continuo vendo a coisa assim. De semana em semana, a gente pode até ficar falando sobre isso, porque tem dados saindo, mas tem mais dados saindo, e a gente tem aí cada vez mais aproximação com a reunião do Copom e cada vez tem mais dados. Tudo bem, eu não vejo nenhum problema, mas o que a gente vê é justamente tudo que poderia ser fator ali de pressão da inflação está indo na direção contrária, certo? A questão ali do crescimento vindo acima do esperado não é algo que está aí pressionando a inflação. É só olhar os números da inflação que você vê que não está sendo pressionado nem por mercado de trabalho, nem por crescimento mais robusto, por demanda mais agressiva. Está sendo pressionado pura e simplesmente por fatores exógenos. A parte negativa ali, a gente tem queda, no último IPC a gente teve queda forte do preço dos alimentos. Então, assim, o que a gente tem pressionando ali, efetivamente, é a parte dos fatores exógenos. É o dólar com delta especulativo, o petróleo e preço controlado, preço administrado, que é justamente a energia elétrica que em menor parte está afetando de forma a fazer pressão ali na inflação, mas volta a reforçar. A gente já teve aí a bandeira vermelha. É algo temporário, não é algo que você consegue afetar com base em subir juros, certo? É algo momentâneo ali por causa da situação climática. Volto a reforçar. Os fatores que incomodam com a inflação não são fatores que o FED que o FED, que o Banco Central consegue controlar. Não vejo sentido. Se vai fazer, não vai fazer, outros 500. Com relação ao Focus ali, o dado do Focus, aquilo ali não é dado, aquilo ali é chute, certo? Aquilo ali é um monte de instituição financeira chutando para onde é que vai os juros. Não existe qualquer viabilidade vagamente próxima de projeção que seja válida, racional, que não seja nárnia, para tentar prever quanto é que vai ser o juros futuro. Aquilo ali é um exercício de brincadeira de vamos tentar acertar aqui. Aquilo ali não tem qualquer validade. Não use como base para absolutamente nada. Você tem ali talvez como base a expectativa do mercado financeiro, mas a expectativa do mercado financeiro, a relevância é muito pouco, certo? Para a inflação, relevante é muito mais a expectativa do consumidor com relação à inflação do que provavelmente o mercado financeiro, certo? O cara que está na ponta fazendo compra do que o cara que está investindo em mercado de capitais. Então, assim, boletim, flocos, quer dizer absolutamente lufas, zero, certo? O nível da irrelevância daquilo ali é gigantesco. Então, basicamente isso. Mas eu vejo a continuidade do que a gente veio falando há algum tempo. Eu não vou aprofundar muito aqui, porque a gente tem aprofundado toda semana, mas, assim, basicamente aquilo ali que eu comentei. Os fatores que têm afetado a IPCA são exógenos, os fatores fortes da economia brasileira não têm afetado a IPCA de forma negativa. A gente tem os fatores que são exógenos e que estão afetando a IPCA arrefecendo. Petróleo caiu 10% nos últimos 5 dias, na semana passada, certo? Então, assim, não vejo qualquer racional para isso, certo? Qualquer, qualquer sentido, tá? Vitão, mestre, acha que mesmo com essa enxurrada de previsões... Espera aí, deixa eu tomar uma água. O canal está ficando incrível, Brasília. Mestre, acha que mesmo com essa enxurrada de previsões de alta sequencial na Selic, o Banco Central pode surpreender e agir diferentemente, mantendo os juros no atual patamar, reduzir seria um sonho. Então, eu acho que reduzir seria incorreto, tá? Eu não acho que a gente tem informação para reduzir. Eu acho que eles devem... Eu acho que o correto, de acordo com o que a gente tem de informação, o que eu comentei aqui várias vezes já, seria manter, certo? E aguardar para entender. Porque se você mantém nessa reunião, você vai começar a ver claramente aquele derretimento do petróleo sendo passado para a economia real e aí, por conseguinte, afetando a IPCA, por exemplo, no preço da gasolina. E aí você começa a ver o retorno de uma tendência mais de arrefecimento na inflação. Esse é o motivo de manter. Você mantém e assiste o que vai acontecer. Por quê? Porque grande parte dos fatores ali são exógenos. E esses fatores estão se mostrando em redução agressiva. Como eu disse, o petróleo caiu quase 10% na semana passada. Então, assim, acho que manutenção seria mais... mais casado com política monetária correta, certo? Mas, assim, se vai fazer ou não vai fazer, não tem como saber, certo? São nove membros ali do conselho, do COPOM, definindo política de juros. Não é algo que tem como prever. Eu não vejo racional para a subida, mas é possível que venha a ter elevação de juros. Eu, quando eu olho para os dados, não vejo racional. E acho que, se fizerem isso, vão ter que fazer um 180, eventualmente, no futuro próximo, mais agressivo para baixo, porque vão ter que consertar uma pressão a mais que colocaram na economia por causa de motivação errada. Mas, cada um, cada um. Não acho que tem como prever. Eu não perco tempo confabulando porque não tem como prever. Não vejo nenhuma possibilidade de redução e não acho que redução seria positiva. Mas manutenção acho que seria plausível, saudável, especialmente nessa primeira reunião. Você vai ter a oportunidade de subir juros nas próximas. Não está desesperador. O IPCA 15 ali teve queda. Não está desesperador, não está pressionado. Você pode aguardar nessa. E, se for o caso, subir na próxima. Eu só não acho que na próxima vai fazer sentido porque a gente tem grande parte dos fatores causando o IPCA inflado anteriormente, caindo agressivamente. See ya. Tchau.